Boa noite pessoal, aqui é Carlos Duarte, venho aqui com um novo vídeo para o nosso canal aqui e hoje eu venho falar sobre o equipamento Palm Tungster 2, é isso aí pessoal, tem esse equipamento aqui, porque eu venho trazendo isso no meu canal, eu só gosto muito de retrô, eu gosto muito de equipamentos antigos, computador, ou seja, o que possa ser na parte informática, na parte de periféricos, eu acho legal, entendeu? Então hoje eu venho com esse equipamento que é um computador de mão, ele é bem legal, já mostrei no meu canal vários equipamentos igual a esse, e esse aqui, para falar a verdade, foi o meu primeiro Palm que eu consegui comprar na loja, é o Tungster 2, é um equipamento muito legal, tá? Que você faz tudo, tudo mesmo, tá? Desde entrar na internet, desde ver vídeo, entendeu? Então tem tudo aqui que você quer. uma das coisas que eu gosto de ouvir aqui é música, pessoal, música e gosto também de ver alguns filmes, eu sei que isso tem tudo no celular, mas vamos supor que você precisa sair com o seu celular e não quer que a bateria dele acabe, então você economiza o seu celular deixando para o lado, entendeu? E usando o Palm, o Palm, o Palm, esse Tungster 2 aqui, eu tenho o TX também pessoal, eu tenho o Palm TX, mas o Tungster 2, deixa eu entrar aqui na internet aqui, vou te mostrar mais ou menos, com a data que foi lançado esse Tungster, Tungster 2, lançamento, vamos colocar aqui, lançamento, Tungster 2, vamos colocar aqui, lançamento Tungster 2, então esses equipamentos pessoal, eram usados muito por pessoas corporativas, pessoas que que sempre precisou comprar um computador de um pocket PC, né? Um computador de mão, porque até então os celulares eram celulares mesmo, pessoal, não era smart, smartphone, eram celulares que só fazia ligação e o celular automaticamente ligava com o Palm smartphone para poder você ter um computador de mão com internet naquela época, ele aqui, ele só tem um Bluetooth e o infravermelho, mas, e não tem Wi-Fi, mas você poderia comprar um cartão, um cartão tipo esse cartão aqui ó, o cartãozinho, né? Micro, micro, não, micro não, cartão SD mesmo, que na época não existiu micro SD, você pode ser de 256, e ele é o Wi-Fi, você conectava ele aqui ó, ele instalava, você instalava ele, e automaticamente você tinha um equipamento com Wi-Fi, mas em 2005 foi lançado o TX, que é um equipamento que eu tenho aí, que ele tem internet, eu poderia estar fazendo esse vídeo no TX, eu acho que eu tenho vídeo dele no, do, vídeo do TX aí no, no meu canal, mas eu não quis fazer, eu preferi fazer com esse aqui, isso aqui tá mais completo, e ele tá mais novo, esse palm aqui, pessoal, não é o meu, né? Que eu tinha em mãos há muitos anos atrás, esse palm aqui, é um palm que eu comprei pela internet, comprei pela internet e automaticamente ele estava funcionando, só não tinha os cabos, né? os cabos de, de sincronização e o cabo de força de alimentação, né? Esse palm aqui, ele tá aceitando esse cartão 256, mas eu consigo fazer ele aceitar cartão de maiores capacidades. Bem pessoal aqui, vamos ver se a gente consegue, ver aqui na internet, a Palme anunciou, aqui ó, a Palme anunciou, não sei se tá dando pra vocês verem aqui, vou aumentar aqui, mas a Palme anunciou o Tung C2, uma nova versão do seu popular modelo de rádio, 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 aqui, Tungster, ele trazendo mais recurso, o Tung C2 traz 32 megabytes de memória flash, pessoal, 32 megabytes de memória flash é pouquíssimo, né? Mas ele, você pode instalar também os aplicativos no cartão, no cartão SD, né? E aí, você ter um 256 é muito melhor do que você ter 32. Processador X-Scale, 200 megahertz. 200 megahertz, pessoal, é, era mais ou menos, era um computador Pentium, Pentium 200, 200 megahertz. E a memória dele é 26 megabytes de memória. Hoje nós temos 16, 32, 64, né? Hoje um computador não funciona com menos de 8 gigas, né? Multimídia Card. Multimídia Card, que ele aceita cartão SD e SDio. Bateria com mais tempo de duração, Bluetooth embutido e suporte para multimídia MP3, já tocava MP3, né? O valor dele aqui, 249 dólares, né? É, 249 dólares. Aqui, é o Tunes, é 2. E... E é só isso que eu tô vendo aqui. E mais, essa postagem aqui, é de 2005. Abril 13 de 2005. Então, quer dizer, ele foi lançado em 2005. O TX também foi lançado em... Acabou a Palm, acabou nessa era de 2005. Mais ou menos, né, pessoal? Essa época aí que tinha acabado a era Palm, né? E... Vou colocar o brilho aqui na tela e deixar a segunda tela fosca, né? Então, pessoal, olha só. Esse... Esse Palm, ele tem... Vamos ver aqui se a gente não consegue... Isso. Esse Palm tem aqui um sistema Card Red, que é um aplicativo que eu baixei. Pessoal falando em Palm, eu tenho um CD. Eu sei que não comercializa mais CD. É pendrive. Eu tenho um CD de 3.000... 3.000... Deixa eu ver se eu acho aqui... 3.600 aplicativos de Palm OS. Que é o sistema que roda nesse... Pequeno aparelho. Ele... É muito melhor do que o... Do que o Windows Pocket. Porque esse Palm, eu ainda consegui... É... Consegui muitos aplicativos pra ele. Aqui, ele tá com Palm OS, Carnet, versão 5.4.7, tá? E é isso aí. Aqui tem uns aplicativos instalados, tá? No núcleo dele, tá? Tamanho... Tamanho... É o tamanho livre que eu tenho aqui no dispositivo. Aqui eu tenho tanto o tamanho do dispositivo, como do cartão de SD. O cartão SD, eu ocupei 20 megabytes... Não, 20... 20 mega e 9kb que eu ocupei. Ele é um cartão de... Ele tá agora com 238 megabytes, ponto 2kb. Mas os aplicativos são tudo em kb, tá vendo? Aqui, ó... Firestorm, 760kb. Core Play, 2 megabytes, né? 569kb. Então, ele não chega a giga. Então, é... Tem espaço pra dar evidente. Então, por isso que você tem esse espaço pouco. 32 megabytes e... 22 megabytes de memória. Então, não precisa muito pra rodar esse aqui. Entendeu? Então, nós temos aqui... A versão. O cartão tem aqui, ó... Entrada de cartão. Mostra a entrada. O nome do cartão. É o tipo... Security Digital Card. Mostra o tamanho. E ele é um cartão da Panasonic. Legal, né, pessoal? E agora, nós temos o relógio. Que eu devo ter instalado esse relógio aqui. Que eu acho que não tinha. Hora Mundial, né? Tem Hora Mundial. Tem Despertador. Tem várias coisas aqui nesse... Nesse aplicativo aqui, ó. Hora de Tóquio. Tóquio, nove horas agora. Paris, duas horas, né? É... Washington, oito horas. E aqui... Legal. Então, esse Tungster 2, né? Ele é... Ele tem praticamente os botões aqui físicos também, né? Se você quiser aqui, por exemplo, aqui... Aqui é calendário. Aqui é contatos. Aqui, acho que é... Anotação, né? Aqui é pra... Por exemplo, você aperta aqui. Você pode anotar um recado. Aqui, ó. Um recadinho rápido. Entendeu? Você pode... Você pode aqui excluir, né? Ou pode apagar com a própria caneta. Por isso que ele existe a caneta. Entendeu? Por isso que tem a canetinha dele. Aqui, ó. Você pode escrever. Eu tô na rua, por exemplo. Vou pegar o menor aqui. Tô na rua. Quero escrever. Avenida... Vi... Tai... Pava. É, mais ou menos, pessoal. Só porque eu tô segurando... Palme. E tô com a câmera aqui. Então, pessoal. É legal demais esse equipamento. Vamos ver agora umas coisas que ele pode fazer sem precisar. Você pode apagar aqui também. Né? Você pode... Tem dois aqui, ó. Deixa eu ver. Excluir. Excluir as notas. Excluir. Você pode excluir completamente ele. Pronto. Então, vamos aqui no home de novo. Então, pessoal. É... Além disso. Tem calculadora. Que é uma coisa. Você precisa comprar uma calculadora pra calcular as coisas. Você... É... Na sua mesa. Aí você precisa. E já tem o Palme com a calculadora. Não precisa nem de usar outra calculadora. Tem alguns aplicativos que eu instalei. A maior parte deles. Instalei uns aqui. Instalei uns no próprio cartão. Como eu disse pra vocês. O cartão também você instala programinhas, né? Está ali o Core Play, que não funciona. E o TCP PM, que é um Play de... Um Play de música, de vídeo. Então, a gente vem aqui, ó. Ou procura. A animação não vai passar. Eu coloquei a animação aqui. Ah, passou. Dessa vez agora passou. É... Mas tá meio lento. MPEG. Tá meio lento. Tá lento. Vou colocar aqui agora. Pra vocês. Vamos pegar lá em files. Eu coloquei algumas... Coloquei algumas músicas. Não. Aqui não. Coloquei umas músicas pra tocar aqui. Por exemplo. Essa aqui, ó. Essas músicas aqui. Deu ok. Vamos dar freio aqui. Bem alto, tá vendo? Um pouco estourado. O som dele vai até 100%. Engaixando com a câmera. Legal, né? Legal. Ah, aqui também tá indo em áudio. Deve estar o áudio. Depois, sei lá. Espero. Ó. Pode mudar aqui, ó. Ó. Vou colocar no estérico melhor. Você pode também... Opa, a bateria já tá acabando. Resombrar em geral. Close. Pronto. Então, toca legal. Você pode ouvir música, porque ele tem entrada para micro... para fone de ouvido, né? Que é bastante alto. Ele tem um... O orifício aqui da caneta. Você guarda a caneta aqui, ó. Olha só. Olha só. Olha só. Aí, tô do outro lado, pessoal. A caneta tá aqui. Fica guardadinha aqui. Né? Legal. isso aí é legal, ele tem seus alto-falante aqui em cima, são pequenos furinhos, pequenos furinhos, ele tem um reset aqui, você pode dar um reset, você pega a careta e reseta ele aqui, tá? Vamos lá ver se a gente acha, se a gente faz um vídeo aqui tocar, vamos aqui, vou tocar esse quarteto fantástico aqui, opa, o file não tá funcionando, slot 2, é, não funciona, deixa eu ver se aqui, vamos tentar lá no core play, se funciona, core play, e core play não tá funcionando, ah peraí, deve ser isso aqui ó, tudo, vamos ver aqui, vou pegar aqui, não, não tá funcionando aqui, infelizmente eu vou poder colocar um vídeo pra vocês aqui, entendeu? Eu não tenho condições aqui de fazer um vídeo funcionar aqui, porque o arquivo que eu mandei pra cá não toca, então pessoal, tem bluetooth, palmeOS, você pode conectar através do bluetooth pra ter internet né, mas eu não sei se consigo fazer isso, tem uma carteira de despesa, você pode estar colocando suas dívidas, suas contas tudo ali, uma pasta, um aplicativo só pra contato, você pode colocar seus contatos ali, e aqui tem várias mídias né, fotos, tanto no cartão, tanto aqui, as fotos para direitinho, aqui, é, o cartão aqui, nós temos uns joguinhos, vamos ver esse space, vamos guardar aqui, aí funcionou, é só um novo game, yes, ó, tô ok, é bom, é pra destruir vinho até a hora, é bom, é pra destruir vinho o meteoro vai ser desprezo o meteoro vem pro seu lado você vai destruir o meteoro você vai procurar o meteoro, ele aparece ali ó, aqui ó, ele aparece ali os meteoro ele destruiu alguns meteoros aqui, é um joguinho básico né, tipo eu vou procurando aqui, tem habilidade né, mais essa canetinha aqui eu tinha um de corrida legal, cadê esse, cadê, 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 meteoro, aqui meteoro é isso aí, vamos alcançar aí nós temos aqui, falistão aqui, não sei o que que é, esse mundo aqui, eu não vou nem testar que eu sei que vai dar erro, deixa eu ver aqui se vai, aí não vai, não vai, não vai, não vai, então falistão também, não sei o que que é, instalei aqui, mas vai dar problema, ah, ele precisa de ROM, eu não tenho ROM aqui vou precisar te dar um reset pessoal, reset aqui ó, pra ele voltar então pessoal, tem 3.680 aplicativos, que pode ser seu, se você tiver um palme, é, por 10 reais no Pix pessoal, vou deixar aí o, 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 chamadinho aí, vocês poder, vocês quiser comprar, tá, e aqui é, tudo uma questão de instalação, pessoal, é, tipo aqui, esse que eu falei com vocês ó, aperta ele aqui, ele fica conectado lá no meu computador, deixa eu dar aqui o, 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 o foco, aqui ó, ele fica conectado ao meu computador ó, ele abriu aqui, então, aqui eu jogo mais filme, por exemplo, Vou jogar o filme aqui, vou sair daqui, eu abro o cartão, eu abro como se fosse um cartão esse dele, então esse filme aqui não prestou né, deixa eu ver aqui, esse filme aqui não prestou, não passou aqui, então eu vou descartar ele, vou excluir ele E caramba, vou excluir você rapaz, isso vou excluir você, então vamos excluir, não tá funcionando, então não vou ruim né, por quê? Então a gente vai vir aqui, vai abrir mais aqui Vamos girar aqui, girar assim A gente vê melhor, tá meio torto, mas vou puxar para cá, isso é isso, e aqui nós temos os vídeos, na era do gelo, seria o ideal para passar ali, é DIVX, vamos ver se ele tem mais 705, ele não tem 705, deixa eu ver aqui, 800, esses aqui são os que já passaram ali, deixa eu ver, mentiroso, mentiroso tem 100 e pouco, vamos ver se ele vai passar aqui A gente vai bem capaz de passar, espera um pouquinho Espera um pouquinho pessoal, que ele vai passar o arquivo para cá, então esse card render, eu uso ele com um Como se fosse um atalho para poder, não precisa de fazer o sincronismo, porque ele tem um Ele tem um programa aqui ó, esse programa aqui, ele faz o sincronismo É de todos arquivo, é como se fosse o iPhone, antigamente, até hoje o iPhone acho que é assim, você tem, você faz o sincronismo, ele com a apps da white cloud né, white cloud eu acho que é isso, e hoje em dia acho que nem precisa muito fazer isso Acho que é isso, acho que é isso, acho que é isso, acho que é isso, acho que na época deixou isso para trás, então aqui ele faz esse, você coloca como se fosse um pendrive, como se fosse um cartão SD, ele aceita e é bem rápido né, não é difícil não, não é lento, assim para os nossos padrões aqui é lento né, um computador com um USB 3.0 é lento, mas Ele está na 2.0, ele está na 2.0, então ele está indo tranquilo, está com velocidade tranquila E os programas são instalados através desse aplicativo, desse aplicativo aqui, aqui eu entro aqui né, ele sincroniza, e eu vou mostrar para vocês como é que é feito isso, primeiro vamos fazer um teste aqui, eu preciso de música também, acho que vou ter que pegar umas músicas ali, deixa eu ver se tem música aqui Música, backup, até Roberto Carlos, a música vocês já ouviram, não precisa não, mas qualquer assim tipo imagem por exemplo, se eu quiser colocar essa imagem aqui no fundo, eu coloco, basta eu jogar ela para cá Aí ela vai para lá, aí ela vai para lá, eu coloco como se fosse Windows, entendeu, seria bom se eu tivesse um cartão maior, dá até para colocar, ele aceita até cartão maior, se eu instalar um programa, ah deixa eu falar, eu tenho esses aplicativos aqui ó, meus documentos, eu tenho aqui essa pasta aqui Essa pasta, essa pasta aqui, é a pasta que tem os aplicativos Palm, então são vários Palms, eu vendi no Mercado Livre aqui ó, eu vendi no Mercado Livre e eu vendi esses aplicativos aqui Deixa eu dar um zoom aqui, deixa eu dar um zoom menos, então aqui tem 3675 aplicativos, então é exatamente isso que tem lá, entendeu, de aplicativos, então você pode comprar, adquirir, que vai todos os aplicativos, tem Tem parte 1, tem parte 1, tem parte 2, parte 3, 2011, esse aqui, é, eu não sei, eu posso até instalar, deixa eu jogar para lá, tentar instalar, jogar para cá e tento instalar direto, aí eu não preciso do, não vou precisar do, do, de sincronizar, Então aqui ó, você vem aqui, né, ele abre, aí o Palm desktop, chama esse aplicativo aqui, não é manipulador padrão para os tipos de arquivo Vcard, Vkcal, deseja torná-los manipulador, sim, vai pronto Aí você vem aqui, aí você vem aqui, vai executar, e aqui você pode jogar os arquivos aqui, e pode sincronizar, para sincronizar isso, se der certo, tá pessoal, talvez não dê certo, você vem aqui ó, vamos ver aqui no Palm, Você vem aqui, vamos desconectá-lo, permacê, backlight, backlight, deixa eu ver, desconectar, desconectei, você vem aqui ó, vamos ver, aí você vem em, você vem aqui ó, host sync, Aí você vai fazer um sincronismo, olha lá, um sincronismo, só que, ele tá com problema de registro aqui e tal, e parece que, tá dando essa mensagem aqui, eu não tô conseguindo fazer um, é um backup, que eu, de repente, desiguei e não fiz o backup, tá bom, E aí, vamos, aí a gente vem aqui no nosso cartão de novo, vamos tentar ler aquele filme lá, vamos tentar ler aquele filme lá, eu crê aqui, deixa eu ver, mentiroso, acho que vai passar, É, acho que passou, dá play aqui, passou pessoal, olha que legal, tem uma altura legal, se você quiser, você pode, deitar ele assim ó, e ele, só vim aqui ó, preferência eu acho, Tem um lance aqui, que você faz, com que ele deite, acho que assim, batendo as vezes aqui, acho que ele deite, ah não, porque, esse palma aqui, ele não é, É, o outro palma TX, essa área aqui, ele é todo tela, e esse aqui não é, Tá vendo, então, vou passar uns textos do filme aqui, Dá para você assistir os seus filmes, e vamos ver aqueles aplicativos lá, mas aquilo lá, só vou conseguir ver, É, tipo no explore que tem aqui, ah tá, transferir aplicativo, opção, tem negócio de instalar aplicativos também, transferir, copiar, transferir aplicativo, vou copiar, aqui é para você transferir, tanto para o núcleo do celular, do palma, ou no cartão, tem algumas coisas aqui, que você pode fazer, é, mas eu, eu quero, eu quero instalar aquilo lá, então você vai ter que abaixar, um aplicativo, que faça isso, né, esse aqui é o Flouches, ele faz com que o, o, ele tem umas, ele mude a aparência dele, dele, né, Preferência, você tem aqui, é, tem a data, formato, segurança, tela de toque, conexão, Bluetooth, rede, VPN, telefone, então, isso aqui são, tipo, conexão, você pode conectar em algum celular, por exemplo, né, você pode também, é, 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 ter um controle remoto aqui, que você possa conectar e usar a televisão, né, pode ser o Bluetooth, no caso, né, Bluetooth, serviço de rede, é, que você pode conectar, entendeu, você pode conectar através, Fazer umas configurações aqui, por exemplo, aqui ó, um celular, um computador e um roteador, você pode fazer isso, Entendeu? Então, pessoal, é um equipamento assim, que dá pra você trabalhar, entendeu, dá pra você fazer algumas coisas, tipo assim, anotar um contato aqui, Ele já tem aqui, tanto teclado, como, vamos criar um novo aqui, contato, aí tem o nome dele, vamos lá, vamos supor que você já acaba, você vem aqui, ó, Faz o C aqui, ó, não, aqui é só o C, fazendo assim, ele volta, agora o C, o C é assim, carros, tá vendo, aí você vem aqui, ó, o A, carros, o R, O L, 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 o L usar o teclado normalmente, ele tem esse aqui que é uma regrinha que você pode fazer com a caneta, tipo o C é um pontinho, puxa, o B é um pontinho, puxa para baixo, depois vai fazer aquela bola, o C é um pontinho, o E, então você pode estudar isso aqui para você, em vez de você usar o teclado, você pode usar a escrita da Palme, a maiúscula, está vendo como é que é, é legal, legal mesmo, esse aqui é o case dele, onde guardo ele, um case de alumínio, entendeu, muito legal, aqui tem, tem até escrito Palme aqui, muito legal, então, ok, você dá ok aqui, vai ficar gravado meu nome ali, tal, e pronto, pessoal, então vou ficando por aqui, aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, esse meu videozinho para vocês, tá, esse aqui usa uma bateria interna, você pode trocar a bateria dele, facilmente, você encontra a peça para ele no mercado livre, tá, cabo de sincronismo, eu não vou fazer o sincronismo ali, porque realmente não está funcionando legal, porque deu aqui problema de backup ali, que eu não sei das contas o que que é, mas você pode fazer tudo aqui e sincronizar ali, que vai ficar guardado um backup para vocês, tá, e-mail, anotações, tudo que vocês precisar, ok, por enquanto eu vou ficando por aqui, é isso aí meu vídeo para hoje, tem um joguinho aqui, o Rayman, acho que o Rayman roda, deixa eu dar uma olhadinha aqui, não, reiniciar, tá vendo, então você tem que peneirar ali, naqueles aplicativos meus, para poder colocar no Palmin, então é um negócio muito meio chato, um pouco chato, mas ele funciona perfeitamente até hoje, né, um equipamento desse aqui, custo em média aí, 400, 200 reais, você encontra aí, esse aqui eu comprei até por 80 reais, e está funcionando, entendeu, então vou ficando por aqui galera, obrigado por todos aí, todos que podem estar assistindo esse vídeo aí, tá, obrigado e até mais.